Xiaomi em 2020, estamos no meio de uma pandemia, se passaram praticamente 6 meses no meio dessa crise que o Brasil está. Mano, estamos se afundando, dólar altíssimo. Naturalmente os eletrônicos costumam não ter um preço legal por causa disso. Ainda mais esses smartphones importados que não são feitos no Brasil. A maioria vem de fora, eles trazem e revendem por aqui. No caso a gente consegue ver essas ofertas na Amazon em vários sites. E aí a parte disso, eu quero comentar com vocês uma coisa, que eu quero deixar bem claro. Xiaomi na crise, qual modelo exato compensa ainda após 6 meses? Qual? Eu vou contar para você cada detalhe sem nenhuma coisa debaixo dos panos, vou contar tudinho, porque aqui a gente não tem papas na língua. Então segura aí, vamos rodar esse vídeo e comentar tudinho para vocês. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. E você já parou para pensar que antes a Xiaomi era sensacional no seu preço? Todo aparelho, todo, todo aparelho que chegava da Xiaomi no Brasil, bombava. E tinha algo nele que outros não tinham. Custo baixo e, sei lá, câmera melhor, gravação de vídeo melhor, alguma coisa do tipo. Que ele seria mais interessante do que qualquer outro aparelho. Agora o jogo virou. E cara, na minha humilde opinião, a opinião do Gesso, eu tenho aqui alguns aparelhos que eu vou mostrar para vocês. Aparelhos que a gente já mostrou no canal. E eu vou comentar para vocês porque que eles são as melhores opções na faixa de preço. São os que estão valendo mais a pena da Xiaomi no Brasil em 2020. E ó, esse vídeo é muito importante porque eu já quero pedir para você deixar o like. Muito like aí mesmo. Sabe por quê? Xiaomi, cara, é algo assim, naturalmente barato. Ah, tem Black Friday, tem isso e aquilo, isso e aquilo. Cara, não vai ficar barato o Xiaomi em Black Friday. Eu tenho quase certeza disso. Xiaomi depende do dólar. E aí, meu amigo, se esse dólar estiver caro em novembro, com certeza os preços vão pelo menos se fixarem. Detalhe que alguns modelos estão ficando mais baratos por conta de outros lançamentos. Então, os importadores que pegam esses smartphones acabam pagando um pouquinho mais barato. E aí vocês estão vendo uma mudança de preço legal. Por exemplo, o Redmi Note 9S ficou bem mais barato nas últimas semanas, custando quase R$ 1.600. E vamos comentar sobre isso também. Por favor, deixa o like mesmo, cara. Sério, sério. Vai. Vamos fazer esse vídeo bombar? Para todo mundo ver, ficar sabendo, para não comprar qualquer coisa que a galera recomenda por aí. Segue o G5, que aqui a gente fala tudo muito sincero e honesto para você o tempo todo. Beleza? E não se esquece de acompanhar nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Sempre a gente faz campanhas de promoções. Quando o negócio está legal, a gente fala. Quando não está legal, a gente fala também. Fazemos live. Então, fica ligado aos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. E vamos falar sobre estes aparelhinhos aqui, cara. Estão na minha frente. E vamos começar falando sobre essa lista de smartphones da Xiaomi que compensam na crise. Em primeiro lugar, eu vou começar pelo mais caro. Esse aqui é o Xiaomi Mi Note 10 Lite. A versão Lite. Esse smartphone, galera, ele é o único da Xiaomi no Brasil, nessa faixa de preço, né? Porque agora tem um pouco o X3. Mas já já eu falo sobre ele. Que tem câmera de 64 megapixels, sensor da Sony, tela AMOLED curva, muita bateria e carregamento bastante rápido. Ou seja, para muitas pessoas ele pode ser uma boa escolha, sim. Até mesmo porque a câmera dele é a melhor dentre estes aparelhos aqui da Xiaomi. A traseira e a frontal, principalmente também porque o design dele é diferente. Ele também tem carregamento rápido de 30 watts. Que aí pode ser uma boa escolha, sim. Por conta do seu design e câmeras na faixa de preço que ele é incluso. Na minha opinião, assim, se você para para raciocinar, você encontra um S10 Lite, por exemplo. Que pode ser uma boa escolha. E dentre outros modelos. Então, ele compensa para algumas pessoas e para outras não vai compensar. Porque, ó, ele é bom em bateria. Se você foca em bateria, tá aí. Tá um aparelho legal e a câmera também. Agora, se você foca em desempenho, tela e, sei lá, usabilidade, você pode pegar um S10 Lite. Que ele tem mais desempenho, que é o que conta para muitas pessoas. Então, tá aí a dica. Mi Note 10 Lite é um aparelho da Xiaomi que ainda dá para recomendar por questão de bateria. E também em relação ao carregamento e câmeras, tá? Beleza? Acabou? A gente vai fazer comparativo em breve dele contra o S10 Lite. Eu sei que vocês estão na dúvida. Outro aparelho. Redmi Note 9S da Xiaomi. A gente já fez tanto vídeo sobre esse aparelho que já estou com abuso dele, meu amigo. E esse smartphone, ele tem a sua variante, o Redmi Note 9 Pro. Que tem praticamente tudo igual. Só que vai mudar o sistema de carregamento, que no caso o Redmi Note 9 Pro é de 30 watts. E esse aqui, o 9S, é só de 18 watts. E também o sensor principal de câmera do 9 Pro, que é de 64 megapixels. E o do 9S é de 48 megapixels. Essas só são as únicas diferenças. Mas aí, óbvio que o preço também muda, né? Enquanto esse aparelho está custando uma faixa de R$ 1.600, ele pode ser uma boa escolha. Porque na faixa de R$ 1.600, o único concorrente páreo dele é o Galaxy M31. O Galaxy M31 tem a tela melhor e ele faz fotografias melhores por conta do HDR da Samsung. Mas esse smartphone aqui, ele faz vídeos melhores e também ele possui um processador mais potente. E, cara, pra você ver, a Xiaomi tem um consumo de bateria tão bom, que mesmo ele não tendo 6.000 mAh que nem o Galaxy M31, ele vai chegar bem próximo ao consumo final de bateria, tá? Vai dar um tempo de tela tão satisfatório quanto do M31. E detalhe, cara, que esse smartphone, o preço dele é esse, tá? É R$ 1.600 e pouco, você parcela em até 10 vezes sem juros e não vai mudar em nada. O preço à vista também é o preço parcelado. Você parcela o preço de à vista. Por isso que Xiaomi bomba. Por isso que também não entra em oferta, né? Porque a oferta é de agora. Essa é a realidade. E, galera, os aparelhos da Xiaomi, tem toda a questão da MIUI, né? Que é bastante otimizada. Mas, mas, vai entrar um aparelho que eu nem sei cadê ele, velho. É porque vocês não gostaram dos vídeos que a gente fez dele. Ele é um smartphone que muita gente não tá recomendando, que é o Redmi Note 9, na qual a gente tá tendo alguns bugs na MIUI e muita gente não tá recomendando. Se você tiver afim de comprar um, compra um modelo de 128GB. Mas fica tranquilo, eu não vou colocar ele nessa lista, porque a gente vai fazer um vídeo comentando mais detalhes depois. Se você quer comprar um a nível dele, sendo o da Xiaomi, tem esse aqui, cara. Que em pleno 2020 ainda vale muito a pena. Redmi Note 8. Cara, câmera de 48 megapixels, carregamento de 18 watts, e é um smartphone bonitão. E ele tem um Snapdragon 665 de processamento, né? Esse processador consegue rodar praticamente todas as suas coisas sem reclamar, cara. E outros pontos é que as câmeras dele são compatíveis com o aplicativo do Google, e isso bombou muito a Xiaomi no Brasil. Tanto é que a gente fez vídeos, cara, comparando a câmera dele com o iPhone 11, e em muitos pontos ele conseguiu ser tão interessante ou até melhor. Ele não fica pra trás, não. E detalhe que ele tem 4GB de memória RAM, diferente do Redmi Note 9, que só tem 3GB. E é um dos pontos que a galera acha, pela qual a Xiaomi vacilou muito, e provavelmente deve ser esse o motivo pelos aparelhos estarem tão ruins, né? Os novos Redmins Note 9. Tanto que a Xiaomi aparentemente vai lançar o Redmi Note 10 daqui a pouquinho, velho. Talvez até esse mês, tá? E o Redmi 9, galera? Ah, se tem um aparelho aqui que eu recomendo muito pra todo mundo é esse aqui, cara. O Redmi 9, ele é tão recomendado por quê, Gesso? Por conta de um fator simples. Se você pega também a versão até de 32GB, você paga R$1.000 nele em um aparelho que praticamente não trava nas suas aplicações, tem câmera wide angle, e ele vai te satisfazer em praticamente tudo sem travar. O Redmi 9 é bom exatamente por isso. E o Redmi 9 de 64GB, melhor ainda que tem 1GB a mais de memória RAM. Ele tem sensor de 13MP, mas que faz fotos tão boas quanto no Redmi Note 9. Tem sensor wide angle. Então todos esses aparelhos, eles se encaixam bem no perfil do brasileiro, né? No caso, o Mi Note 10 Lite, ele é um pouco mais exclusivo, né? Por conta do design, bateria e carregamento. E aí vai entrar todos esses outros que têm um custo ótimo. No caso, Redmi Note 9, Note 8 e Redmi 9. Eles têm um custo muito bom e também o Note 9 Pro. E aí tem variantes, né? No caso, o Redmi Note 9S, modelo 128, tem 6GB de RAM. Esse aqui só tem 4, tá? O Redmi Note 9S, 64GB. Então tem algumas variações que tem todos os links aí na descrição do vídeo da Amazon Brasil. Se você tiver interesse, pode comprar. Mas assim, em resumo é isso. Esses são os aparelhos que, na minha opinião, valem muito a pena. E falando em concorrentes, já falei, né? O Mi Note 10 Lite é o S10 Lite junto ao Note 10 Lite. E aí, como eu falei pra vocês, aqui é bateria, carregamento e, enfim, só isso praticamente, né? O Redmi Note 9S, Note 9 Pro, enfim, os rivais dele é o M31. Até o A71, A71 sempre é mais caro. E o M31, é difícil de você ver ele nessa faixa dos 1.600. E pelo menos aqui a gente ganha em processamento e gravação de vídeo, tá? No Redmi Note 8, aí sim você vai conseguir ver muitos concorrentes a ele, cara. O Motorola One Fusion, porém que aqui eu consigo ter Wi-Fi dual-banda e, possivelmente, câmeras melhores. A gente vai fazer um vídeo comentando. Então, pra vocês verem, os custos dos aparelhos da Xiaomi, automaticamente, parece que eles já estão em promoção. Isso é muito legal de falar. E tá aqui, na minha opinião, o mais imbatível dessa lista, cara. Porque os concorrentes dele não chegam aos pés dele. No caso, a gente tem um Galaxy A11. Deixa eu ver aqui outro. Moto G8 Play, Moto G9 Play. São vários aparelhos que, cara, não chegam aos pés do preço e também do que ele oferece pra você. 5 mAh de bateria, carregamento de 18 watts. Ofertas sensacional esses aparelhos, dá pra recomendar bem, tá? Então, deixa um like no vídeo. Espero que eu tenha ajudado você, cara. Porque aqui a gente não esconde nada, não. Se o aparelho tá caro, a gente fala. Se o aparelho já está com preço satisfatório, a gente fala também, não escondemos nada. Se até algum outro aparelho nacional tivesse um preço bacana, a gente ia falar pra vocês. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal Casas de Novo. Vou deixar o link aí dos nossos grupos de ofertas e desses aparelhos na descrição do vídeo. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, fui e é nóis. E deixe o seu like. E aí, galera, se vocês gostaram de fazer... Vamos fazer live. Vamos fazer mais live, viu? Eu vou meter essa câmera no meio da live aí, em 4K. Na internet aqui eu vou botar logo aí 1GB. E aí nós vamos ver live aí, viu? Em 4K. Primeira live do YouTube Tech em 4K. Você acha que eu tô brincando? Valeu. E aí, eu vou botar logo aí. E aí, eu vou botar logo aí. E aí, eu vou botar logo aí. E aí, eu vou botar logo aí.